Agora eu vou procurar algum funcionário da loja e perguntar né mano Já que eu deixo o currículo, será que é lá em cima? Acho que vou lá na parte de cima pra ver Eu tô indo correr atrás agora de um emprego Vou fazer um vídeo bem diferente, vou fazer um vídeo de vlog Eu não vou levar Eu vou fazer tipo um câmera escondida, entendeu? E vou afuscar quando eu estiver entrando nas empresas Pra não expor a privacidade de ninguém no seu local de trabalho Vou somente com a câmera escondidazinha assim Eu vou colocar ela por aqui assim E eu espero que vocês gostem desse vídeo Então eu vou descer lá pro centro agora Mas antes tem um mercado aqui perto que eu já vou passar lá E eu vou gravar tudo pra vocês mano Pra vocês aprenderem também Como que coloca o currículo na empresa e tal Vocês vão ver aí o passo a passo, fechou? Oi mano, você trabalha aqui, trabalha? Trabalho Se eu queria te deixar um currículo, você tem que te deixar pra onde? Rapaz, acho que é na televenda É, base direito aqui Valeu, obrigado Valeu, nada Vamos ver se eu consigo aqui Oi irmão, eu quero deixar um currículo aqui Eu consigo deixar aqui? Tem que mandar pelo site É, aí eu já tenho a empresa de empresa Você manda naquela botinha É, na onde? Porque eu não vou deixar o trem da hora Eu me mando na bolsa de vidro Eu não vou ficar caminhando Porque eu não vou ficar caminhando Porque eu não vou ficar caminhando Porque eu não vou ficar caminhando Então, Gabriel Gabriel, foi Gabriel Ah, tem um... Salmo lá dele Tem um site ali, né? Vai te dar um papelzinho Então, você tem que prestar aqui Vai te dar um papelzinho Então, você pega aqui Tá bom Oi irmão Eu fui informar pro pessoal ali Que é só de currículo É, eu consigo deixar aqui Eu tenho que mandar pelo site Mas pode deixar um aqui também O pessoal ali tá contratando Vê se quando assim aparece Consegui ali Já deixei no... No caixa E peguei o site também, né, velho São os primeiros e já foi Agora vamos pro centro Vamos pro centro Que eu vou deixar lá Procurar um bocado de loja lá no centro, né, velho Rapaz, eu tinha até perdido de costume Como é que era Deixar a currícula aqui nos cantos aí Pegar a motinha ali E agora vamos lá pro centro Mano, já coloquei a moto ali Estacionei ela na rua lá de cima Na ladeira E vamos à luta, né, velho E eu botei essa blusa aqui A manga comprida E o sol Não tá fazendo sol Mas começou a esquentar E geralmente Essas lojas de confecção em calçado É muita correria E meta E isso e aquilo Já quando você trabalha Nesses lugares assim Onde você é representante De uma empresa grande Pra não ter as metas e tudo Só que não Acredito que não é tão tão, né Sei lá Bora ver, bora ver Já quebraram a frente Da minha moto Nessa rua também Já quebraram a frente Da minha moto Já quebrou as bananinhas Já deixou cair Ixi Tudo nessa rua aqui Não paro mais minha moto Nessa rua nunca Aí, mano Aqui já é o Começo da Cítia Vitória da Conquista Tem umas barraquinhas aqui Essas barraquinhas massinhas Eu tô com a minha câmera Viu quem nem anda nem pra ver Essa parte aqui É a parte da Onde Aqui é conhecido Como Praça do Acarajé É toda essa região aqui E aí Eu trabalhava bem Naquela lojinha ali Amarelinha Vou deixar aqui Mas acho que aqui Nessa sala de calçada Eu não quero botar agora não, mano Bora nas outras ali, né Primeiro Agora eu procuro uma coisa Num preço bom Tudo bom, amigo Deixa eu te perguntar Eu queria deixar um vídeo aqui Eu deixo com vocês Olha aí, cabrinho Valeu 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 Consegui deixar, né Top Ih, aqui eu fiquei feliz Ele falou que final de ano Geralmente Black Friday, né Eles começam a contratar Bora ver Tem a extensão deles Que é ali no terminal Vou lá, velho Olha a fila que tá aqui, mano A fila do banco A senhorinha E tipo assim O pessoal fica nessa fila aqui Eu acho engraçado o seguinte Que Tem gente sem máscara O pessoal fica tudo aglomerado E Enfim, velho Eu não ia fazer extensão Pra esse assunto, não que é chato Mano, vou passar por dentro Dessa galeria aqui, velho Tem uma galeria assim aqui Que você entra Que dá acesso ao outro lado Lá do centro Joaquim Correia É o nome dessa galeria aqui Quando vocês estiverem Indo pra procurar o emprego Tá bem, velho Vai nessa época aí De final de ano Geralmente nessa época De final de ano O pessoal começa Contratar tem Esse negócio de Black Friday E tal E final de ano O pessoal compra mais E se você for um bom funcionário No outro ano Você continua Novembro Fiquei no... Não Em outubro Foi outubro, novembro, dezembro E aí Eles continuam comigo Durando mais uns Quatro, cinco meses Sei que a experiência Durou seis meses Aí depois disso aí Eles me contratou Aqui já é o centrão O famoso comércio Vou ver se eu boto ali Na eletroção também O cara falou E aí, youtuber? É nóis Atravessado a faixa Aqui nós não passamos pela faixa Passamos depois da faixa Ai, meu Deus Olha o cara ali Estudei com ele O bicho nem me conheceu Essas lojas de roupa, mano Calçado nem põe, velho Porque eu passei ali E tem um pessoal Que já tá com a cara de Tá com a cara de cansado já Deitou em cima do balcão das roupas Vou nem falar a loja, não Mano, eu descia muito do colégio Eu ficava esperando o ônibus velhão No ponto da Lagoa das Flores Olha a lojinha massa ali Uma mulher de atitude Loja nova Mais de 10 mil opções De qualidade em produtos Comércio Começa é isso aí, velho Massa, velho Eu gosto do comérciozão Doze e duas E a gente tá aí, né? Dei cedo, dei cedo Se não for assim, não vem, não Bora entrar ali Agora eu vou procurar Algum funcionário da loja E perguntar, né, mano Já que eu deixo o currículo Será se é lá em cima? Acho que vou lá na parte de cima Pra ver Rapaz, aqui tá um arzinho Fresco Que sobe Dá vontade de ficar aqui o tempo todo Bora lá em cima Vou perguntar lá Quem gosta desses vídeos aí De vlog E vocês que é daqui De Vitória da Conquista Querer Se inscrever no canal, mano Muito importante Se inscreva aí Poxa, mas aqui não tem balcão E agora? Acho que vai ser lá embaixo mesmo Eu podia pegar um currículo meu E colocar ali em cima, né? Um balcão e deixar e sair Vai ter que ser lá embaixo Aqui é parte Cama, mesa e banho Essa região aqui de cima Acho que vai ser ali, ó Acho que vai ser ali, ó Pergunta lá Tem chefe da hora? Tem chefe da hora? Tem chefe da hora? Vamos tentar. Mais uma e vamos tentar. Com vontade. Obrigado. Vocês estão fazendo seleção? Só conhecer o produto. Procuro por alguém ou não? Obrigado. Ó. Já consegui uma entrevista pra hoje já, viu mano? Pai, segura. Hoje, duas horas da tarde. Eu cheguei ali, já falei logo com a mulher que faz o processo seletivo, né? Que ela faz a sua ligação. Quando eu cheguei ali, mano, ela tava ligando pra... Ela tava com os currículos na mão. Oi, meu Deus. Cheguei ali, ela tava com os currículos na mão. Já tava ligando já pra algumas pessoas pra poder fazer entrevista de tarde. Aí na hora que eu cheguei, já cheguei já com o currículo, será, velho? Poxa, eu trabalho ali de boa, velho. Suave. E tomara que dê certo, hein, mano. Voltar pro comérciozão de novo. Fiquei feliz, hein? Epa! Deus abençoe, velho. Deus abençoe que dê certo. Vocês irem, né, rapaziada? Ó, e agora vai restar o quê, né? Vou pra casa, vou almoçar, bater aquele velho rango. E aí a partir de duas horas, vou chegar aí logo umas... 1h50 eu já tô ali novamente, mano. Chegar lá 1h50. Deixa eu ver que horas são agora. 12h08, acho que eu não vou nem entregar mais nada não. Já vou já pra casa e em duas horas sei que voltar novamente. Obrigado. Aqui, mano, aqui no centro é assim. Onde você vai, qualquer esquina, o pessoal tá... Oferecendo... O pessoal tá oferecendo empréstimo. Vai, briga, briga. Agora é aquela coisa igual eu falo, né, mano. Nenhum trampo é pra sempre, né, velho? Quando eu trabalhava ali mesmo, eu tinha assegurado que era pra sempre, né? Só que o pessoal mudou a gerência, mudou o dono, mudou tudo. Aí eu me lasquei. Eu tinha intenção até de tornar um... Sei lá, eu tinha pensamento de virar gerente, né? Mas aí, infelizmente, passou o tempo quando foi mais ou menos... Depois de dois anos e cinco meses eles venderam a empresa pra outros donos. E aí os funcionários, né, pai? Os funcionários que se lascam. Por isso eu falo pra vocês aí, ó. Ser amigo de padrão, velho. Não adianta nada, velho. Porque na hora que apertar pra eles, eles vão pegar você e mandar embora. O certo é você fazer o seu trabalho. Entender que nenhum trampo é pra sempre. E já era. Velho, eu não vou nem rodar hoje mais não, velho. Porque minha missão já foi cumprida, né? Porque tipo assim, eu trouxe uns nove a dez currículos. Eu acho que eu soltei mais ou menos três. Foi um lá no Max, aqui em duas americanas ali de frente a Casas Bahias. Da praça ali e outra aqui do terminal. A vantagem foi que quando eu cheguei pra entregar o currículo, vocês virem. A mulher que faz o... Provavelmente ela faz o processo seletivo, porque ela tava com o celular. Tava com dois, ela tava com três. Com três currículos, ela tava na mão. E tava com o celular ligando, perguntando se o pessoal já poderia ir lá. Hoje, duas horas da tarde. Aí eu cheguei meio da hora pra entregar o currículo, né? E aí eu já peguei o quê? Já peguei o bom dia andando, né, mano? Tô feliz. Eu tenho que comprar as baquetas aqui da bateria. Hoje eu tô sem dinheiro. Armar o trampo primeiro e depois eu pego. Agora eu vou fazer o quê, né, mano? Vou pra casa, vou tomar um banho, trocar de roupa, almoçar. E hoje tem entrevista. Eu vou gravar, mano. Eu acho que eu vou gravar essa entrevista. Pá, valeu. Vou botar a câmera escondida e vou gravar. Vocês vão ver tudo hoje ainda, viu? Fazer essa entrevista eu vou gravar, velho. Quero nem saber. Vou botar a câmera escondida aqui. Vamos ver, né, o que vai dar isso aí. Deus abençoa que a gente consiga. Se a gente conseguir vai dar certo aí nos nossos planos. Vai dar tudo certo. E, mano, acompanha aí, velho, que esse vídeo ainda não acabou, viu? O vídeo interno ainda não. Mano, cheguei aqui agora. É... Ó, tinha marcado pra duas horas. Agora é duas e duas. Então, assim... Eu não sei se é permitido gravar. Mas isso é claro que lá dentro eu vou ofuscar, né? Não vou mostrar, assim, 100% o pessoal lá. Questão de privacidade da galera. Mas bora lá, né? Bora ver o que é isso aí. E aí, velho? Será que eu vou voltar a trabalhar no comércio novamente? Então, tomara que dê certo, né, mano? Eu fiquei, assim, meio empolgado. Mas, de qualquer forma, é o conteúdo aqui que eu tô fazendo pra... Pra vocês, então, esperem o que depois. Vou chegar lá gravando disfarçado, viu, galera? Vou botar a câmera no bolso aqui e já era. Então, né, mano? Tô gravando escondido aqui. É... Eu cheguei aqui e já tava entrevistando um cara. Agora fui entrevistar outro. E agora é eu, né? Tô esperando aqui minha vez. Vou dar um jeito de gravar escondido. E... Nem sei, velho, se eu vou gravar não. Mas a câmera vai ficar o tempo todo no bolso, viu, galera? Vou botar a câmera no bolso e vamos ver, viu? Mas, mano, acho que é um trampo da hora. Vamos ver aí como é que vai ser. Desenrolar isso aí. Tô precisando, velho. O trabalho é... O YouTube é da hora e tudo. Mas o cara tem que ter o trampinho fixo. Eu tô disfarçando com a câmera aqui pra ninguém notar. Mano, eu fiz a... A entrevista ali, velho, mas... Eu acho que os dão pra obter assim. Eu coloco a pressão, 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 pressão. E, mano, eu saí de lá bem mais tipo assim. Eles colocou bastante pressão lá, viu? Porque vai ser correria. Não é trapo assim pra o cara ter corpo mole, não. O cara vai ter que fazer uma correria doido. E fora isso, ainda você vai ter que lidar com... Com a venda de aplicativos. Então, assim, você tem que entrar na pressão, pai. Eu... Ia gravar, só que eu imaginei que ia demorar muito, mano. Vocês acreditam que demorou 40 minutos eu conversando, trocando ideia com eles ali? Então, tipo assim, foi pressão, velho. Foi pressão. Mas vamos ver, né? Se for de ser da vontade de Deus eu trabalhar ali, eu trabalho. Não tem problema, não. Agora vamos esperar. Eu coloquei o currículo em outros lugares também. Se eles me chamarem ali, eu vou meter marcha. Tipo assim, eu tenho que fazer vendas por aplicativos, né? Eu não queria falar pra eles que eu tenho... É... Que eu tenho um canal ou alguma coisa assim, um aplicativo pra poder divulgar. Não falei pra eles, né? Eu não quero botar isso aí na jogada, né, mano? Eles têm que me contratar pela pessoa que eu sou, não pelo que eu tenho. Enfim, o meu resumo foi isso aí. Aí, agora... É tipo assim, você tem que fazer as vendas e tem que bater as vetas de vendas no aplicativo. Aí, agora... Eu vou pra casa. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo com o carinha ali ainda. Mas tá em tempo. Tem que fazer as vendas, né, mano? E tipo assim, é... Final de ano é pressão. Mas... Eu acho que dá pra encarar essa aí, mano. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Eu vi os dois meninos que saíram de lá, assustados. Mas é isso aí. Chegar em casa eu continuo pra vocês. Mais um vídeo encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like. Deixa o seu comentário também, mano. Já se inscreva.